Decidir ser prestativo em relação ao próximo e afastar-se dos falatórios, das suspeitas infundadas, do pessimismo e de tudo quanto possa provocar inquietação em sua alma, é um propósito bastante positivo para o ano novo, prezado internauta. Deixar das melindres e da irritação com pequenas coisas é outra decisão que possibilitará que a paz e a alegria sejam constantes em seu cotidiano durante todos os dias do ano novo. Ânimo forte, otimismo e muito boa vontade de viver um ano novo feliz e abençoado por Deus Pai, por nosso Senhor Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e pelos Anjos do Poder Celestial. É o que desejamos a você e a sua família, prezado internauta. Legenda Adriana Zanotto